Música Senhoras e senhores, bom dia Música Música Uma inesperada despressurização, máscara de oxigênio para uso individual caiu automaticamente Puxa uma das máscaras para liberar o fluxo, coloque-a sobre a nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la Respire normalmente, auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara Música 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 400 300 200 100 50, 30, 20, 10 100 200 100 100 100 200 300 300 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.